E foi interessante também retratar a relação do Abner com a Darin, porque é uma relação que é muito atual também, né? De manipulação, relações tóxicas, tem aos montes. Então foi muito legal abordarem isso também, né? É, porque é muito fácil uma jovem como a Darin se iludir com uma pessoa e aquela pessoa usar daquela situação para manipular. E aí, enquanto uma está criando uma expectativa falsa, a outra está se aproveitando disso para se beneficiar de alguma forma. E é isso, é uma relação totalmente tóxica. E aí, que eu percebo, né? E quando essa pessoa, né? Ela entende a situação que ela está vivendo, se não tem, é o que você falou, autorresponsabilidade, se não tem um amor próprio, né? Aquilo que você precisa ter para você se valorizar, e falar, olha, só que não aceita. Estrutura familiar é... No caso, ela tinha, mas não sei. É, mas às vezes mesmo com estrutura, né? Porque são as escolhas que a gente pode ou não fazer, né? E aí, eu acho que se a pessoa não tem essa base, ou não constrói essa base durante o caminho, né? Ela acaba fazendo o que a Darin fez. Porque a Darin, naquele momento, isso é a minha percepção enquanto espectadora, naquele momento que ela abre para a família, né? Que ela espera o casamento, e ele assume que não vai casar, naquele momento ela poderia ter tido... Ter escolhido dois caminhos. Aprendido a se valorizar, e bola para frente, e esquece esse cara, e vamos seguir, e vou recompor a minha vida. Ou o feito que ela fez. Ficou, mas só mendigar. Mais ainda, por ele, eu quero ele. Eu quero que ele mude de ideia, e continuou nesse caminho. Então, isso vale muito para os dias de hoje. Porque quantas pessoas estão aí, mendigando atenção, mendigando amor, fazendo de tudo, e aquela outra pessoa menosprezando, e aí você entra num poço sem fim, né? É a questão do auto-amor, né? Amar. Aquela coisa, eu te amo, mas eu me amo mais. A gente tem que se amar antes de amar outra pessoa. A gente não consegue amar outra pessoa sem se amar, né? Sim. A gente precisa estar inteiro, né? Tá bem. Eu acho que ela perdeu o amor próprio. O fio ali da meada também. Eu acho que ela até poderia ter uma chance com alguém que a amasse genuinamente, né? E aceitasse essa condição. E com toda uma estrutura familiar que ela tinha. Talvez alguma coisa. Eu acho que existia isso, apesar de não ser uma coisa comum na época. Eu acho que seria uma exceção, né? Poderia ser uma exceção. Aquela estrutura familiar, eu acho. É, poderia ser. Eu acho que ela fez muita... E aí Eu acho que é esse um lugar importante.